Música Olá! Em que idade se iniciam os cuidados com a saúde bucal da criança? No CEPAI da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, as orientações começam já na gestação. E envolvem profissionais de diversas áreas. Há 20 anos o grupo trabalha para reduzir problemas com a dentição de crianças de 0 a 5 anos. As mães aprovam, é claro! Vem com a gente conferir mais uma extensão 48. Um projeto de prevenção e acompanhamento odontológico à criança desde a gestação. É possível? De acordo com o CEPAI da FOP, a odontopediatria é capaz de enxergar o paciente como um todo. O CEPAI, ele prima pela prevenção e promoção de saúde, mas não só da criança. A gente começa na gestação, as gestantes são atendidas. Elas passam por um programa chamado Programa de Orientação à Gestante, em que elas têm orientações multidisciplinares a respeito da saúde dela e do bebê e de comportamentos que são saudáveis. Desde o início, eles dão suporte desde a gestação, no parto, como o companheiro pode estar auxiliando no pós-parto, na amamentação, a importância da amamentação para o bebê e sempre com a escovação. Eles dão bem ênfase à escovação. Nós temos nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, dentistas, temos uma médica otorrinolaringologista na nossa equipe e temos até psicopedagogos que nos ajudam na elaboração de material didático, nos treinamentos da própria equipe. Tenho gostado muito, não tenho o que falar. Está sendo muito gratificante, aprendi muito. Só tenho a agradecer aqui à faculdade. Todo o trabalho de prevenção e promoção da saúde, quando começa desde a gestação, obviamente, introduz comportamentos novos, traz informações novas e modifica a maneira das pessoas viverem mesmo. Não é simplesmente ensinar métodos de prevenção, mas mudar a concepção das pessoas sobre saúde e doença. Sempre quando a gente vem, eles pesam, eles medem, vêem como está o desenvolvimento. A Laura teve um probleminha da anemia, eles acompanharam, orientaram quanto a alimentação está ajudando essa anemia. Tudo, assim, tanto na nutrição, com os cuidados com os dentes. Cada dia eles ensinam uma coisa para a gente e eles são muito pacientes. Começa desde essa formação de ser mãe até depois, quando ela vai ter toda a dinâmica do manejo com essa criança, quando nasce. A retirada de alguns hábitos, como mamadas noturnas, chapeta, que acontecem. Nós fazemos todo esse processo de orientação, de acolhimento, de escuta, desde a gestação até os 5 anos de idade. Eu ainda mamento, então o trabalho da psicóloga, como tirar da criança, então eles dão todo o suporte. Nós temos, em média, mais de 50 atendimentos por semana e se a gente for computar isso, né, nós vamos verificar que isso tem uma constância durante o ano e todos os anos isso vem aumentando. A questão do desenvolvimento é algo na psicologia muito primordial, muito importante. E, então, a minha opção de escolher esse curso inicial foi justamente por estar nessa área do desenvolvimento. A oportunidade que o CEPAI tem de trazer para esse profissional, de ele vir ter esse conhecimento, tanto teórico quanto prático, nos leva a ter uma bagagem, né, para a nossa construção aí como pessoas e como profissionais. Como a minha visão hospitalar já era muito respaldada, eu tomei ciência da especialização no CEPAI com uma proposta diferenciada, uma proposta ambulatorial e uma proposta realmente interdisciplinar. Realmente é um projeto que só agrega tanto aos profissionais, mas principalmente à população, né, porque a gente tem visões diferenciadas, né, com o mesmo objetivo de promover a qualidade de vida dessas lactantes, desses lactantes. Eu acho que é muito importante o respeito com o próximo e, assim, você consegue chegar perto da pessoa que precisa da nossa colaboração. Porque a assistência, realmente, assim, é de uma forma diferente, né. A fonoaudiologia, ela atua em duas vertentes aqui no CEPAI, tá, no grupo de incentivo ao leitamento exclusivo, tá, materno, que é o Giane. Então, a fonoaudióloga, ela virá juntamente com o dentista na identificação, por exemplo, de alterações de motricidade, a remoção de hábitos deletérios, que é a chupeta, que é o dedo, que causa, né, toda uma deformidade no crescimento, tanto esquelético, quanto muscular, da criança. A importância da não chupeta, da não mamadeira para a arcada da Laura e sempre bem tranquilo. Então, desde quando a gente entra, já tem a psicóloga que vem conversar. Toda vez de atendimento tem um relatório, a gente responde, eles orientam se está com dificuldade. Os pais são muito assíduos, né, nós temos, por exemplo, grupo de Giane de segunda a sexta, né, então, são de dois a três encontros por dia, com uma média de dez mães e crianças por encontro. O grande agradecimento, o maior de todos, pelo sucesso desse trabalho, é aos profissionais de saúde, que aqui atuaram durante todo esse tempo, de forma voluntária, e especialmente a professora Rosana Poçobol. Muitos alunos de outras cidades participam do CEPAI e levam o ideal da integralidade, da interdisciplinaridade para o seu serviço de saúde. E para o aluno de odontologia da FOP, a experiência contribui para a atuação profissional, que, aliás, já começa no CEPAI. Participar do CEPAI é uma experiência incrível, principalmente para nós, alunos da graduação, que a gente vai sair com uma carga, um conhecimento muito maior para estar atuando fora, no mercado de trabalho. O estágio do CEPAI, ele representa muito contato com pesquisa de alta qualidade, muitos artigos, muitos seminários, muito compartilhamento de ideias novas em odontologia e nas outras áreas, principalmente porque envolve profissionais de mais de uma especialidade, vindo de inúmeros lugares, com inúmeras bagagens. Então, aqui a gente consegue interrelacionar a odontologia com as outras especialidades que estão envolvidas e tratar a mãe e a criança como um todo. É uma iniciativa maravilhosa, né? Porque, além de estar orientando as mães, traz esse conforto à criança, então vai além, eu falo das salas de aula, né? Porque a universidade é sala de aula. Então, o projeto deles vai muito além. Então, vai até a casa de uma pessoa que eles nem imaginam, né? Quem é, a gente começa a se inscrever e eles nem imaginam como vai ser. E acompanha todo o hábito até os cinco anos. Né, Laura? Tchau, tchau, tchau.